Olá meus amigos, Tenente Coronel Zum, estamos aqui em Lagiato, apresentando um grande projeto, uma política de segurança, que é a nossa Zona Segura. Resolvemos menos de 5% dos crimes no nosso país, então muitas vezes tu tem imagem bonita, mas tu não consegue chegar ao criminoso, então isso aqui é realmente revolucionário e é uma tecnologia simples, que pega as câmeras e que torna não só para fins investigativos, mas também como prevenção. Imaginem que a gente tem aquelas viaturas deixando de circular, ou até mesmo a questão do barulho de uma sirene, pois essa tecnologia permite à noite uma identificação muito clara, inibindo o decomeliante, inibindo o crime. É uma tecnologia inovadora, nós temos condições de implementá-la não só no Rio do Sul, mas também em nível nacional. Com a Maléca, por exemplo, da Defesa Civil, a cor poderia ser laranja. Então a população ao redor, que está próximo àquele ponto de monitoramento, seria visada pelo envio do SMS, pela coloração e pela cor vista também, onde a central de monitoramento iria comunicar à população. O grande beneficiário, com certeza, é a população. Muito obrigado, estamos juntos e queremos continuar sendo protagonistas e sendo também modelo para as inovações que surgem aí na área de segurança e em qualquer outra área. Parabéns, Lajardo, parabéns, DGT, pessoal, conte com a gente. Temos novidades pela frente também, estamos propondo um número único de emergência e com certeza cada vez melhor, trabalhando pelo nosso Rio Grande e pelo nosso Gaúcho. Grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri